Não tem games de volta, então gurizada, dessa vez a primeira partida aí da Copa Pestim BR, a primeira rodada contra o youtuber Bedeco BR, o link do canal dele vai estar aí na descrição e dos outros participantes também, já vou deixar aqui também o link do canal dele para vocês verem, assistirem a outra partida, a partida da volta, né, que a primeira foi aqui no canal do Attack Games e a segunda vai ser lá no canal do Dedeco, então gurizada, espero que vocês vão lá, curtam o vídeo dele, se inscrevam no canal e não se esqueçam de se inscrever no canal de todos os outros que também estão na descrição aqui, que também está postando vídeo hoje, sábado, às 15 horas, é o primeiro vídeo, é a primeira rodada dessa Copa Pestim BR, a Copa dos Youtubers de Pro Evolution Soccer, aqui do Brasil, é claro. Então gurizada, vamos ver o nosso time, esse lateral direito não está bom, vou botar o Wallace, eita caralho, está ruim a coisa de lateral direito, aí o Wallace Oliveira mesmo, aí o Wallace Oliveira, aí meu Deus, lateral direito a gente está mal, o Ivanovic saiu do Chelsea e nem sabia, mano. Mas o resto do time é isso aí mesmo, cara, eu já tinha arrumado mais ou menos ele, deixar aqui, tá, beleza. Lembrando a partida de 10 minutos, eu vou mostrar os melhores momentos da partida para vocês, e é isso aí gurizada, que a sorte esteja comigo, porque eu sei que o Dedeco joga bem pra caralho, então vamos para o jogo. Vamos então para o jogo Chelsea e Liverpool, no Tech Games, e Dedeco BR, a primeira partida, a primeira rodada, lembrando, a segunda rodada é lá no canal do Dedeco, a segunda rodada não, a segunda fase, a segunda volta, é isso aí, vocês entenderam, aí dá, é aqui, e a volta é lá, e começa o jogo então, como que vamos? Começa a peleia gurizada. Diego Costa, ai meu Deus do céu, William, Pedro, Diego Costa, posso que o Pedro não deu essa bola, vai pro William, vai, Rossa, ah, não deu, cara, que domínio ruim, velho. Zuma, lá em cima pro Fábregas, apertado demais, que isso, velho, que erro foi esse? Ai, 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 Boa, puta merda, velho. Não deu de novo, tamo mal aqui, velho, tamo mal aqui. Tá ruim, vamos tomar, nossa senhora, quase, quase o primeiro gol, e quase foi do Dedeco BR, gurizada, meu Deus. A gente tá se conhecendo aqui, primeira vez que eu jogo com o Dedeco BR, velho, já teve outros youtubers aí que eu já tinha jogado, como o Bernardo, o Afonso, o Oziel, esses daí eu já tinha, ai, que rateada, velho, que rateio. Nossa, velho, quase o primeiro gol, meu Deus do céu, meu Deus do céu, velho. meteu a bola pro cara correr. Tira, meu Deus, passa raspando, velho. Vamos melhorar aí, velho, vamos melhorar, time, pelo amor de Deus. Que vergonha é essa, hein? Em casa, em casa, velho, a gente tá jogando em casa, velho. Boa. Diego Costa, Hazard. Não deu, não deu, não deu. William. Ah, Pedro. Puta merda. Vai, agora o Silveira, bota pra dentro. Hazard. Não conseguiu essa bola. Olha, Diego Costa roubou. William. Diego Costa, não deu, não deu, não deu. Boa, bola, Zuma. Olha isso. Que pressão, hein? Que pressão, hein? Dá pro Pedro. Vai cruzar, Hazard de cabeça, gol. Gol. É do Chelsea. Hazard. Abrimos o placar. Um golaço de Hazard. Vamos lá, gurizada, vamos lá que tem jogo pela frente ainda. Ai, rapaz, rapaz, rapaz. Tira, tira. Não! Acredito que rateado da zaga, velho. Gol do Liverpool. Lá pro Diego Costa. Putz, velho, passou muito, velho, muito forte. Diego Costa. Lá em cima pro Pedro, mas ele tocou pro goleiro. Meu Deus, cara, tá um jogão, velho, tá um jogão. O Dedeco joga bem. Nossa, mano do céu. E termina o primeiro tempo. Um para o Chelsea, um para o Liverpool. O posse de bola é nossa, mas o Liverpool tá em cima, velho. Deus, cinco chute a gol ainda. O Dedeco tá, ó, mandando bem, velho. Nota aqui, games um, e Liverpool também um. E começa o segundo tempo. O Dedeco com a bola. Olha isso, olha isso. Vai errar ali, hein? Vai errar aqui. Olha isso, vai errar pro Hazard. Nossa, mano. Boa, boa, boa. Vai, vai, Diego Costa. Vai, seja feliz, meu filho. Vai, Diego Costa. Gol do Chelsea. Então está o ProTech Games. Vamos que vamos, Ruzada. Vamos que vamos. Boa, 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 boa. Hazard. Boa, Fábregas. Dá pro William. Dominou, bateu. Gol, William. Pro Chelsea, presa, uh, vamos que vamos, gurizada. Tivemos dois de vantagem, mas o jogo não está perdido ainda. Olha lá, não está ganho ainda, quer dizer. Vamos, Diego Costa. Bateu. Não deu, velho. As pelicueta, pra fora. Meu Deus, que errada, velho. Meu Deus, eu saí mais um gol, velho. Errei ali, podia ter me acalmado. O Hazard. Lá pro Diego Costa, não estava impedido não. Não estava impedido não. E errei. Meu Deus, velho, que enrolação. Ai, tomei. Ah, tomei, velho. Tomei, tomei, tomei. Boa, tira a bola daí. Olha o Pedro com a bola. Lá pro Diego Costa. Lá pro Diego Costa. É 3 contra 2. Pro Hazard. Bateu. Goal. O Hazard pro Chelsea. Chelsea, 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 Chelsea. 4 a 1. No Tag Games 4. Dedeco, olha ali, errou a bola. Errou a bola. Vai, Hazard. Vai, Hazard. Vai, Hazard. Diego Costa. Pro Willem. Bateu. Goal. Goal. É 5, é 5, é 5. Goal. É, é da Alemanha. 5 a 1 pro Chelsea. Olha o Pedro com a bola. Vamos que vamos, vamos que vamos. Ai, 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 rapaz. Ai, ai, rapaz. Ai, driblou. Meu Deus. Nossa, passou raspando essa bola, velho. Tira a bola daí, tira a bola daí. Boa, boa, boa. Vamos lá. Vamos, vamos. Boa bola, boa bola. É 3 contra 2 de novo. Não, é 3 contra 3, já estou calculando errado. Vamos lá, Hazard. Ah, errei, errei o lance. Mas voltou a bola com nós. As perigoetas. William, Diego Costa, Fábregas. Pedro. Ah, estava impedido, velho. Estava impedido. Pedro. Pedro com a bola. vai lançar lá em cima para o Diego Costa. Vai bater. Gol. Laço, onde é Diego Costa? Uma mancha. Seis, Otec Games. Um, Dedeco. Vamos, Pedro. Vai lá, para o Diego Costa. Putz, quase entra mais um, velho. Boa, Diego Costa. Para o Hazard. Hazard com a bola. vai bater, vai tocar mais um gol. Hazard para o Chelsea, 7 a 1. É a Alemanha, mano. Meu Jesus do céu. Eu não acreditava que eu ia meter uma goleada assim, velho. Vamos que vamos, rapaziada. É Chelsea no negócio. O meu time, da Europa. Chelsea, 7. Liverpool, 1. Notec Games 7 e Dedeco BR1. Lembrando, gurizada, a segunda partida, a partida de volta, está lá no canal do Dedeco. Então, cheguem lá no canal dele, curtam e se inscrevam no canal dele, que vai ter lá o vídeo da segunda partida. Vão lá e deixem aquele like, beleza? Então é isso aí, gurizada. Nos vemos no próximo vídeo. Não se esqueçam de participar, aí, se inscrevendo no canal de todos, o pessoal, todo o pessoal aí da Peste em BR, que está aqui na descrição. Então vão lá, se inscrevam e assistam os outros vídeos das outras partidas, beleza? Então é isso aí, nos vemos no próximo vídeo. Um forte abraço a todos e falou! E galera, jogos digitais é com a Gaming On Digital Store. Lembrando aí vocês, PES, FIFA e qualquer outro tipo de jogos de Playstation 4, Playstation 3, vocês vão encontrar lá. O WhatsApp vai estar aparecendo aí da tela e também vai estar na descrição. Entre em contato. O nome da loja é Gaming On Digital e vocês vão estar falando com o Paulo. É só vocês entrarem em contato com ele e falar que vieram pelo NoTag Games que vocês vão ganhar um super desconto nos jogos. Tirem as informações diretamente com ele e aproveitem os ótimos preços. E aí E aí E aí E aí